Olá, amigos. Sejam bem-vindos aos vídeos que apresentam a poesia de Daniel Cristal, ao térmimo de Armando Figueiredo, sendo eu próprio. Espero que lhes agradem, apesar dos defeitos técnicos quanto à qualidade fílmica. Enquanto há vida, nem sempre há a esperança da dança, essa porque sonhamos, ansiosos, noite e dia, a dança das mãos dadas, perfumadas, de confiança, na roda da alegria, ao som do acordeon, em sintonia. Esperamos por ela, ou por ele, ou por ambos nesse dia, sem a esperança segura que venha esta noite, pois que logo já se faz dia, sem toda a harmonia, que é ser filho de Deus, sem ter ninguém que nos acoite. Pois é, enquanto há vida, morrem os avós e pais, tios e antes queridos, e o amigo mais risonho, morrem as ilusões, e até animais sempre leais. Porém, depois de morta, qualquer ilusão, enfim, vamos em busca de outra miragem, ou de outro sonho, invocando a esperança, nesta dança, sem ter fim. Uma poesia de Daniel Cristal, dita pelo próprio. Uma poesia de Daniel Eric Amém. 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 Amém.